Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise de fechamento do pregão dessa segunda-feira, dia 16 de agosto. Eu sou da Autovera Análise de Investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube da Autovera Invest. Parte de baixo do vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sininho das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo o conteúdo novo do canal, sempre ficar antenado no conteúdo novo e também explorar o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, E11, BPAN4, FESA4, SAMB11, CVCB3, VIA3, GGBR4, AMAR3 e STBP3. Antes de dar o início aqui na análise, vou rodar aqui a vinheta do análise de fechamento e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais a sua valiosa audiência. Começando pelo Ibovespa, dia de queda, dia de queda de 1,66%, uma queda mais acentuada do Iboves, segue na sua tendência de baixo, segue no seu viés de baixo, topos e fundos descendentes do grafo diário, semanal perdendo força e que era o caminho mais provável, a região dos 118, 893, 119 mil pontos, bateu hoje e está aqui com fechamento em 119, 180. Próximo suporte abaixo dessa região dos 119, tem ali os 117, 630, oscilação abaixo desse patamar, anula a tendência de alta de curto para médio prazo, a de curto prazo já é de baixo, que é do gráfico diário, e aqui anularia a tendência de alta, trazendo ainda mais a chance do mensal ter uma correção um pouquinho maior, buscando uma média móvel de 13 períodos. Seria o caminho mais provável, que nesse momento de 114, 675, lembrando que pegando os números do Fibonacci, nesse movimento de subida do Iboves, nós temos ali uma retração em 115, 931, que seria também um próximo nível de suporte abaixo do 117, do gráfico semanal aqui abaixo do 117, 630, o próximo nível, a região de 115, 900, jogando um pouquinho para cima. Então, o cenário negativo, para gerar alguma expectativa um pouco mais positiva, precisa voltar pelo menos para cima do 121, 630, média móvel de 13 períodos em 122, 161, precisa voltar para cima desse patamar e mais relevante ainda, voltar para cima dessa região para anular a tendência de baixa de curto prazo. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui um movimento forte de queda e uma correção já, eu diria que em duas etapas, mas gerando um sinalzinho de, vamos dizer assim, um fundo ascendente, para mim vai ficando um pouco mais, para você ver aqui, dois quendos subindo, dois quendos caindo, tem esse aqui, se o próximo quendo, o próximo, o primeiro quendo do próximo pregão, põe um quendozinho de alta e depois gerar algo assim, olharia mais com muito carinho para a ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos, se tiver isso aqui, que eu estou desenhando, algo assim, abre subindo e depois vem aqui e gera um sinal para baixo, eu olharia muito para a ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente para baixo no patamar de 119,275. Se abrir caindo também, abriu caindo, sinal de baixo, topo descendente ou pivô de baixo, para baixo de 119,275 ou mesmo do 119,100, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora de day trade, num gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu subindo, ficaria um pouco mais criterioso para compra, daria para buscar a compra sim, mas somente para mim de fundo ascendente. Vem aqui para cima, ideal, até que ganhe força, abre subindo e ganhe força e gera fundo ascendente acima dessa região aqui, de 119,535. Seria o contexto mais positivo na minha avaliação. No dólar, nós temos um dia aqui de alta, 0,3%, ainda brigando para ver se fica ou não acima dos 270, que é uma região importante para o dólar. A região 270, tirando a questão do ajuste, é essa região aqui que eu quero mencionar. 272, tem 272 e com o ajuste a gente tem uma região de resistência ali na faixa dos 294 pontos de resistência. Outro nível aqui, 279. Enfim, essa faixa de preço é uma zona de resistência importante, mas o dólar segue dentro de um movimento do gráfico diário de alta, sem gerar sinal de baixo, sem perder a minuto que é no anterior. E olhando para o gráfico de 60 minutos, ou seja, se abre subindo, revertendo aqui, essa resistência aqui na casa dos 294, que é a resistência lá que eu já comentei no gráfico semanal, abre subindo, superando essas duas máximas, eu olharia com muito carinho para a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos acima dos 294. Seria o cenário mais positivo para a compra de day trade no mini dólar. E olhando agora para a queda, para a venda, se abre caindo, abre aqui para baixo, vem aqui, bate nessa região, lateraliza e depois gera pivô de baixo, dá para trabalhar na ponta vendedora, na expectativa de vir mais para baixo, buscando uma região de suporte mais abaixo. mas de maneira geral, olharia com mais carinho para a ponta compradora até que o mercado mostre o contrário. Enquanto estiver dentro de um viés mais positivo, olhando diário dentro do movimento de alta, se aqui gerar sinal ainda revertendo, fica muito mais focado em compra de day trade e venda de day trade para baixo dos níveis que eu comentei no gráfico de 10 minutos. Seguindo agora para as ações, na Petrobras, um dia forte de queda de 2,42%. A ação chegou na zona de resistência e perdeu força. Dentro do que eu comentei no radar da semana, se for para buscar a compra de swing trade, fundo ascendente aqui no decorrer da semana, pode ser uma opção de compra, mais afastada possível dessa zona de resistência. Então, por enquanto, não vejo sinal de compra na ação. Para quem estava comprado, bateu na zona de resistência e perdeu a mínima do que no anterior, seria um stop de proteção de lucro na operação de swing trade no ativo. Seguindo aqui agora, deixa o gráfico semanal do lado de cá. Seguindo aqui agora para Vale 3, no pregão de hoje, recuperação da Vale, a gente está em uma posição de venda. Ela chegou perto do objetivo. O objetivo da Vale 3 está na casa dos 105,49, bateu em 105,92, percentualmente falando, é muito perto. Se eu pegar aqui só percentualmente falando, a gente está falando aqui de 0,4%, 0,4% de distância para o objetivo. Bateu lá e gerou um quendo de alto, um quendo de recuperação, chamado de piercing, de perfuração, que terminou com alta de 0,46%, superação da máxima desse quendo, reforça a chance de ter algo para cima. Mas a gente não tem nenhuma mudança ainda relacionada ao stop da operação de venda nesse papel. E, Adalto, eu abriria a compra aqui? Não, eu não abriria a compra contra a tendência. Por quê? Porque o quendo é um quendo muito grande, em relação ao tamanho do stop que ficaria, uma compra contra a tendência e tem resistência muito próxima. Então, não porque estou em uma posição de venda, mas simplesmente é porque não encaixa com a minha metodologia essa forma de entrada. Compra nessa ação, ficaria muito mais disposto para compra de fundo ascendente para cima da região ali do 110,23, média móvel de 13 períodos, ou, no mínimo, acima do 110,06. Próximo ativo a ser falado aqui. Está aí, 11, recomendação de compra no pregão de hoje, superação da máxima do pregão anterior. Compra foi executada. A compra a favor da tendência de alta, tentando pegar o movimento de subida que presta a zona de resistência, ou a um mais ainda. Mas, passando os dados desta compra aqui para vocês, deixa eu colocar na tela para vocês aqui a entrada por volta dos 39,74. Fechou em 39,65, pouco abaixo. Segue vale da entrada, 38,94. O ponto de stop, risco de 2,01%, alocando 25% capital total e tentando o objetivo na faixa dos 41,34. Então, essa é a operação da Taísa, na ponta compradora. Tivemos encerramento também de posição. No pregão de hoje, duas operações foram encerradas. Primeira operação que foi encerrada, que tivemos encerramento da posição, não primeira na ordem de encerramento, não, só a questão primeira que eu vou comentar aqui para encerramento, foi a venda que a gente fez em BPAN 4, que bateu no objetivo no pregão de hoje. Então, essa venda também a favor da tendência de baixa do papel, bateu no objetivo da operação, e essa venda proporcionou um ganho aqui, deixa eu colocar na tela para vocês, um ganho de 7,89% na operação, e isso representou um crescimento de 0,75% capital total. Então, a operação encerrada na ponta vendedora e no ativo. A outra ação que encerrou posição foi a FESA 4, que encerrou uma posição comprada, que a gente abriu aqui a favor da tendência, deixa eu colocar também na tela, perda de 4,67%, só para mencionar aqui no gráfico diário, entrada aqui tentando pegar algo para cima, e ela foi lá e reverteu aqui para baixo. Então, anulou a nossa entrada, bateu no stop, anulou o motivo da nossa entrada, bateu no stop, e encerramento com perda de 4,67%, representando uma redução de 0,53%, ou seja, perder menos do que quando dá certo, preferencialmente. E isso representou aqui a mudança da tendência de alta para a tendência de baixa no ativo, gerando um topo duplo lá, na máxima, enfim, papel aumentando a probabilidade de queda. E aí sempre colocando a questão da importância do stop. Perder menos quando dá errado, tentar ganhar mais quando dá certo. Nesse momento até, em relação ao resultado do mês, está mais 0,88%, enquanto o IBOF está caindo mais de 2%. Então, falando do resultado do swing trade. Seguindo, então, para falar da posição que a gente tem em aberto, Vale 3 já falei que a gente tem em aberto, temos mais alguma posição em aberto, só Taesa na ponta compradora. Enfim, são as duas operações que temos em aberto, só venda em Vale 3 e uma compra em Taesa. Agora, seguindo para os demais ativos, Sambi 11. Sambi 11 segue aqui na zona de resistência, conseguiu romper, até comentado no radar da semana, maior interesse para a compra. Quem abriu compra no papel, stop mais bem posicionado aqui. Se quem quiser botar stop mais curto, abaixo da mínima do que ano que fez o rompimento. O rompimento de queda alto, desse ponto aqui, foi comentado no radar da semana, que foi 41,20. Segundo ponto, forma de entrada, que mais me interessa é essa aqui. sinalização de alta no mínimo, fundo ascendente ou pivô de alta no mínimo, acima dos R$40,88. CVCB3, ação caindo bem, 8,56% de queda, segue na queda, já tinha sido questionado pelo meu Instagram, arroba devinvest aqui no final de semana, sobre o ativo, continua aí mal, porque eu pego o gráfico mensal aqui, gerou ali uma tendênciazinha de alta, mas aí você toma duas porradas dessa aqui, vindo muito para baixo da média, desses topos anteriores, é um sinal realmente muito ruim, que deteriora a tendência de alta do gráfico mensal, no gráfico semanal eu já nem falo mais em tendência de alta, por quê? Porque aqui é vinha, deu uma queda, subiu, aí já era a tendência de alta, e agora como mensal já está dentro de um movimento de queda, aqui já podemos até dizer que a tendência é de baixo também, de curto a médio prazo. No curto prazo está claro que a tendência é de baixo, topos e fundos descendentes. Doutor, então, vê a oportunidade de compra? Não, se for para comprar o papel contra a tendência, eu optaria por entrada em cima de nível importante de preço, aguardar um sinal de alta em cima de um nível importante de preço. Qual seria esse nível? Na minha avaliação, tem aqui dois níveis, uma região dos 15,89 e outra 15,67. Essa faixa aqui de preço, mais testada no gráfico semanal ou mensal, é que eu olharia para o gráfico diário, se chegar nesse nível de preço, aí sim, para buscar uma compra na superação da máxima do que no anterior, porque está afastado da média de uma avaliação de 13 períodos e está batendo no suporte do gráfico semanal ou de um gráfico mensal. Fora isso, por mais que suba a partir de agora, não faria nenhuma entrada em CVCB3, na ponta compradora. Via 3, antiga VVR3, hoje mudou para via 3, começou a ser negociada desse jeito, com esse key ticker, e dá para perceber que, enfim, a tendência continuou sendo de baixo, queda hoje 6,11%. Lembrando que, o que a gente vinha falando para esse papel, que era, veio para cima dos 14, beleza, veio para cima dos 14, se gerar sinal de alta no gráfico semanal, acima dos 14, estamos juntos, estamos dentro para buscar uma compra. Gerou ou não? Não gerou sinal de alta no gráfico semanal. Veio para baixo dos 14, veio, poxa, sinal ruim, fechamento do mês para baixo de 14 reais, muito ruim, fechamento para baixo da média, muito ruim. Enfim, agora pivô de baixo no gráfico mensal, então, também muito ruim. Em nenhum prazo operacional, pelo gráfico mensal, semanal, ou diário, eu vejo operação de compra no ativo. Vejo no sentido de expectativa, de ter uma perspectiva forte alta. Ela pode subir alguns pregões? Pode, mas tem sinal de alta? Ainda não. Então, não faria nenhuma entrada, pode até subir, mas estaria fora da minha metodologia para se fazer algum tipo de entrada, metodologia DVI para fazer entrada em qualquer que seja o prazo operacional nesse papel. GGBR4, pregão de hoje, queda de 3,13%. Olha só o que está acontecendo, perdeu ali os fundos anteriores, depois de ter tentado romper essa máxima aqui, quem entrou comprando, que não acionou stop aqui abaixo dessa mínima, ou estava comprado, não acionou stop abaixo dessa mínima, stop de proteção de lucro, aqui seria o acionamento stop. perdeu essa região aqui, por mais que ela suba o próximo pregão, para mim seria stop dessa operação. No máximo, no máximo, colocar o stop abaixo da mínima desse quendo aqui, falando de operação de swing trade de curto prazo. Então, GGBR4 anulou qualquer que seja a tendência de alta de curto prazo e criou um viés mais negativo, fraqueza para subir comparado à queda. É basicamente, você está olhando ali um grande quendo de baixo ali, o mercado tentando subir, 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 nada, e agora gera um sinal de baixo, que aumenta a probabilidade de queda do papel. alinhado com a questão de se ter uma correção maior no mensal. Esse aqui é o gráfico mensal. Então, faz sentido ter uma correção maior em GGBR4. Amar 3, tendência também de baixa, de topos e fundos descendentes. Mais uma vez, o papel chega no nível importante de resistência, vou dar um zoom menos aqui no gráfico mensal. Chega nesse nível importante de resistência, tem 1, 2, 3, 4, 5 topos no gráfico mensal nessa região. E volta a trazer uma expectativa mais negativa para o papel em um prazo maior. Nem conseguiu gerar um sinal mais relevante aqui para cima no gráfico semanal. E olhando para o gráfico diário, topos e fundos descendentes, pivô de baixo, sem oportunidade de compra no meu ponto de vista. Pelo contrário, se gerar algo aqui para cima, topo descendente nos próximos pregões, mais para a ponta vendedora de swing trade nessa ação. STBP3, ação que vem em uma tendência de alta de longo prazo. Colocando aqui, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes, só que agora passando por uma correção. E essa correção veio forte. Perdeu a mínima ali do que na anterior e ganhou já força batendo na média. Opa, então já é uma oportunidade. Aí eu olho para um prazo menor, se o Manaus já tem um sinal de oportunidade. Não, não tem. Para entrar comprando, está claro que vai parar de cair aqui e subir. Não, não está claro. nem na questão de madura para entrar já comprando. Gráfico diário. Como é que está o movimento? Muito forte para baixo. Olha só, perdeu uma região de suporte importante e acelerou demais o movimento. Quando você tem essa aberração de Keno em relação aos anteriores, é um sinal muito relevante para baixo que pelo menos aumentou o risco de abrir compra no papel. Não faria entrada nesse momento na ponta comprador. Pelo contrário, estaria de olho a se ação conseguir gerar algum movimento de subida aqui fraco. Proporcionar topo descendente para baixo da média móvel exponencial três períodos, aí interesse maior de venda de swing trade nessa ação. Suporte mais relevante ali pelo gráfico semanal. Tem a região 7,25 até um patamado de 7 reais número redondo em STBP3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho